Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a tia Dani, da Escola Firmino Felipe Santiago, e estou aqui para mais uma de nossas videoaulas. Para isso, é importante que você pegue o seu livro Aps Português nas páginas 186, 187 e 188. Vamos lá estudar? Preparados? Agora que você está com o seu livro de português em mãos, vamos para a questão 2, lá na página 186, que diz o seguinte. Veja estas duas capas de gibis e leia as palavras dos quadros. Temos aí duas capas de gibis da turma da Mônica. A primeira é o circo dos horrores. A segunda, o ladrão das horas. A questão está pedindo para você circular as palavras dos quadros que tem a letra H no início. Vamos fazer a leitura novamente. A primeira capa, o circo dos horrores. Que palavra começa com a letrinha H? Hum, isso mesmo, a palavra horrores. Parabéns! Aí você vai fazer o quê? Você vai circular a palavra horrores. Vamos para a segunda. O ladrão das horas. Qual é a palavrinha que começa com a letra H? Isso mesmo, horas. Você vai circular a palavra horas. Passando para a questão 3, tem um quadro de palavras escondidas, que é um caça-palavras. Você vai descobrir palavras que começam com a letra H e vai circular. Depois que você encontrar essas palavras, você vai estar copiando elas lá no item B. Primeiro você vai encontrar as palavras circular e em seguida você vai escrevê-las no item B. Vamos lá fazer a correção. Agora você vai observar se você conseguiu encontrar todas essas palavras que começam com o H. Primeira, hino, segunda, hálito, terceira, Hugo, quarta, hora, quinta, hoje e sexta palavra, homem. Parabéns para você que conseguiu encontrar todas essas palavras. Não esqueçam de copiá-las no item B, tudo bem? Vamos passar para a próxima questão. Questão 4, lá da página 187. Vamos lá fazer a leitura da questão 4. Nomes. Você já jogou xadrez? Leia a história e conheça dois meninos que gostam muito desse jogo. Vamos lá fazer a leitura. Nem na escola. Esqueci o tabuleiro. Que chato. Eu trouxe as pedras. Hum, Hamilton, empresta sua blusa. Vocês já viram o tabuleiro de um xadrez? Não? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês como é o tabuleiro. Hum, isso mesmo. Desta forma. Agora que você já conhece o tabuleiro de um xadrez, vamos responder o item A. Por que os meninos pediram emprestada a blusa do colega? Por que será que os meninos pediram emprestada a blusa do colega? Hum, vamos lá pensar? Pense em uma resposta e escreva no item A. Será que a blusa do Hamilton parecia com o tabuleiro do xadrez? Sim ou não? Será que tinha as mesmas cores? Parabéns para você que observou que a blusa do colega do personagem de óculos é xadrez nas cores preta e branca. Lembrando o tabuleiro do jogo de xadrez. Isso mesmo. Por isso que os meninos queriam a blusa dele emprestada. Porque eles haviam esquecido o tabuleiro. E como vocês viram na imagem anterior, o tabuleiro do jogo de xadrez é nas cores preta e branca. Que são as mesmas cores da blusa do colega deles. Por isso eles queriam a emprestada. Continuando ainda a questão 4. Lá no item B diz assim. Copie o nome do menino de blusa xadrez. Alguém lembra o nome do menino? Então vamos lá fazer a leitura. Lá no último quadrinho. Os colegas gritam. Hamilton, empresta sua blusa. Como era mesmo o nome do menino? Isso mesmo. Hamilton. Lembrando que Hamilton começa com a letra H. Que é a letrinha que nós estamos estudando hoje, tá? Hamilton. Você vai colocar o nomezinho aí no item B. Para finalizar nossa tarefinha de hoje, iremos para a página 188, item C. Que diz assim. Escreva 3 nomes de pessoas iniciados pela letra H. Pode ser um parente, um amigo. Você vai estar lembrando aí o nome de uma pessoa que começa com H. E você vai escrever no item C. Mas a tia vai estar dando algumas sugestões. Pode ser Henrique, Helena, Heitor, Heloísa, Helen, Hortência, Hebe. Então você escolhe 3 nomes e escreve no item C. Tudo bem? Ao concluir a tarefa, não esqueça de estar encaminhando as fotos para a sua professora. Finalizamos então mais uma de nossas videoaulas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima.